Começa agora o resumo de notícias do portal Mi, 17 de maio de 2019. 29 crianças são socorridas com sintoma de hipertermia. Na sexta-feira pela manhã, 29 crianças de uma escola primária foram socorridas por ambulância. Eles tiveram um mal-estar durante treino. Sul-americanos são presos com drogas em Mi. A polícia de Mi, informou sobre a prisão de três sul-americanos, incluindo um estudante, suspeitos de uso e posse de drogas. Primeira cerimônia do novo imperador. A cerimônia de oferecimento de credenciais, é realizada para oficializar o início das atividades de um embaixador estrangeiro no Japão. Água em nível crítico, reservatório de Haiti com apenas 2,7%. O nível da água, no reservatório que abastece a região leste de Mikaua é grave. Ele pode secar no domingo ou segunda-feira se não chover. Economia de água. Crianças de creche evacuadas por incêndio em templo vizinho. Um templo de Okazaki, pegou fogo na sexta-feira, e as crianças da creche vizinha foram evacuadas. A acusação pede dois anos de pena para a mulher que omitiu agressões à filha. A ré-imã da menina de 10 anos que morreu em decorrência da agressão do pai, responde pelo crime de omissão diante da violência do marido. Festival das rosas em Hiroshima. Fukuyama estará com eventos com o tema rosas, em várias partes da cidade. Veja onde fica o parque para apreciar as mais de 5 mil roseiras. Festival de comidas ardidas. Em um único espaço em Tóquio, comidas chinesa e tailandesa, além de outros países, são um paraíso para quem curte muita pimenta ardida. Incêndio de mais de 30 horas. Máscara no rosto e janelas fechadas. O incêndio, no local de armazenamento de resíduos em Ibaraki, sofreu um incêndio na manhã de quarta-feira, com chamas e muita fumaça, por mais de 30 horas. Uso de cédula de 10 mil ienes emendada com adesivo. Idoso preso. O idoso usou uma nota de 10 mil ienes toda emendada, de outras cédulas rasgadas, para apagar o cigarro. Ele foi encontrado e preso. Motorista idoso é preso por direção ofensiva e agressão. Além de ser acusado de direção ofensiva, o idoso ainda agrediu outro motorista que foi tirar satisfação. O idoso acabou preso. 7-Eleven venderá acessórios da Apple. A 7-Eleven anunciou as vendas de produtos genuínos da Apple, em lojas de todo o Japão. Veja mais. SpaceX lançará 60 satélites hoje. A SpaceX irá lançar 60 satélites do projeto Starlink, hoje. 7-Eleven oferecerá pontos para clientes que comprarem alimentos próximos do prazo de consumo. O novo sistema da 7-Eleven oferecerá pontos para quem comprar alimentos perto do prazo de consumo. 60% dos levantamentos do governo tinham inconsistências. Segundo investigação, realizada pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, mais de 60% dos levantamentos do governo tinham inconsistências. 70%. Incêndio no centro de processamento de lixo em Inazawa. Estudantes estavam fazendo visita nas instalações, mas todos foram evacuados. O incidente pode afetar o processamento do lixo da cidade. Dono de empreiteira preso por encaminhar ilegais para trabalho. Em Ibaraki, a polícia prendeu o dono de uma empreiteira e sua esposa, uma estrangeira, na quinta-feira. Incêndio em prédio de Nagoya com vítima fatal e 11 feridos. Na quinta-feira, ocorreu um incêndio em um apartamento em Nagoya, onde foi encontrado um corpo carbonizado. Brasileiro de Mi é preso novamente. Um trabalhador brasileiro, que já havia sido preso, suspeito de agressão em frente à fábrica, foi indiciado novamente, por outro caso, em Mi. iPhone pode custar ainda mais caro. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, pode afetar preços do iPhone, dizem analistas do Bank of America e JP Morgan, dois dos maiores bancos americanos e mundiais. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo. Outro 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 Outro